Fala rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo no canal para você que é novo no canal aí já se inscreve já deixa o leque zão aí pra gente a gente bater nossa metinha de mil inscritos certo rapaziada no vídeo de hoje vou tá mostrando pra vocês aí como é que instala aí ó o retrovisor da twist já tinha comprado uns nos vídeos passados aí mas não deu certo certo e esse que eu comprei comprei com um parceiro aqui nosso do bairro o ws motor partes que é o o vagner silva né ele tem uma lojinha de peça aqui no bairro certo rapaziada vou tá deixando pra vocês aí no comentário o whatsapp da loja dele e é isso vou mostrar pra vocês e como é que instala ea nossa fazer apaziada rapaziada ó esse aqui é o retrovisorzão o diferencial do retrovisor qualquer rapaziada o mano lá ele consegue dar o grau certinho aqui ó e não ficar muito alto ficar aquele retrovisorzinho ó certo rapaziada vai ficar aquele retrovisorzinho top vou arrancar o retrovisor da moto que ele é muito grande você que não viu ainda aí ó ó para você ver como é que é o retrovisor da moto ó o retrovisor da moto é gigante mano então né vai tá arrancando esse retrovisor aí e retrovisor delete rapaziada vou fazer um videozão pra vocês ainda andando contra o estômago sem retrovisor a bicho fica invocado hein rapaziada vou tá tirando ele daqui rapaziada ó só vocês rosquear ele ó não tem segredo nenhum já tira ele já tira ele já deixa fora para poder estar instalando ó o furinho dele ó a cara que a moto fica rapaziada sem o retrovisor vamos arrancar o outro rapaziada tirar o outro aqui nós já deixa a moto logo sem o retrovisor rapaziada ó veio ao outro aqui olha eison vem 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 aí ó tem segredo rapaziada só empurrar ele já solta não é muito apertado não precisa aí ó já arrancamos a maldade que a moto fica fazer a sensação que vitro o retrovisor mano ó a frente bicho fica na maldade hein você é louco ó retrovisor delete hein rapaziada vídeo passado aí também rapaziada tá nós instalando aí o bagageirão da moto certo você curtiu aí ó deixa nos comentários que você já achou tem a gente também instalando o protetor aqui da Stunt e também tem rapaziada o cavaletinho aqui ó ele aqui ó a valetinha central que a twist não vem original né lembrando que essa aqui a nossa twist aí é 2022 e a gente tá colocando umas coisinha nela que não vem né essa moto fica muito top hein rapaziada sem esse retrovisor hein você é louco ó o bichinho fica na maldade mesmo hein vamos arrumar o jeito de deixar uma capa aqui pra nós ó a capa do vídeo o bichinho ficou top hein rapaziada você é louco ó isso aí rapaziada vou mostrar pra vocês aí agora o retrovisorzinho outro é só você quer ele rapaziada não tem segredo nenhum ele já vem aqui ó com a pontinha esse aqui rapaziada pra quem tá curioso esse retrovisor aqui nem falei pra vocês né ele é dessa marca aqui ó renascença e esse retrovisor é o que serve na cb300 ó certo já chega mandando pra ele lá usar pela rapaziada perguntando retrovisorzão ele tem retrovisor tem guidão tem peso ele faz uns trampinhos rapaziada tudo agendamento troca ideia no zap lá que é isso aí mano vou mostrar pra vocês aí ó a gente rosqueando o retrovisorzão tem que fazer meio de boa rapaziada embaçados é rosquear e filmar ao mesmo tempo é cruel hein uma hora depois duas horas depois três horas depois dois dois mil anos depois aí rapaziada pegou vai vendo como é que vai ficar rapaziada e a diferença do começo do vídeo pra esse aqui agora eu curti demais esse retrovisor mas dá pra rosquear mas ó a diferença rapaziada ficou top ou não ficou top ó vamos pegar o outro aqui na caixa outro aí rapaziada ó ele movimenta aqui tá vendo ó ele movimenta tem a curvinha ó vem com a porquinha pra você poder travar é completinho né rapaziada aí ó a porquinha se rosqueia retrovisorzão top e pra usar rapaziada esqueci de falar pra vocês aí aqui é uma porquinha 14 então no próprio kitzinho da moto que vem ó na moto já vem esses kitzinho de chave ele já vem com a chavinha 14 aqui ó então não precisa nem de chave rapaziada só se pegar aí e desenrolar aí ó ver se eu consigo rosquear esse aqui agora sem derrubar né rapaziada aí ó vai vendo rapaziada como é que ficou o retrovisorzão ficou ou não ficou top rapaziada deixa nos comentários aí ó vocês colocaria esse retrovisor ou outro retrovisor na moto aí ó gravada da moto é bonita né rapaziada sério louco hein ó ficou top demais rapaziada só pra vocês verem ó top top demais mesmo rapaziada é isso aí ó esse vídeo aqui não tem muito não tem muito o que explicar agora que que eu vou fazer eu vou achar a posição ali pra mim que fica melhor pra mim poder enxergar lá né vou ajustar esse aqui também a posição dele aqui ó tá melhor forma pra mim tá pilotando a moto e é isso aí mano ó ficou top rapaziada deixa nos comentários aí rapaziada esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo aí foi um vídeozão rápido porque retrovisor não tem dificuldade pra colocar só se desrosquear um rosquear o outro espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se inscreve no canal e olha lá ó agora tudo ficou bravo com esse retrovisor hein rapaziada é nóis tamo junto até o próximo vídeo falou valeu fui rapaziada tchau